Sejam todos bem-vindos ao canal Soldados de Cristo. Eu sou o Johnny e assista agora os três propósitos da igreja. É o seguinte turma, na verdade a igreja tem vários propósitos, mas os três citados abaixo são os principais. Então, preste bem atenção. Adoração, este é o primeiro propósito da igreja. No livro de Salmos, capítulo 29, versículo 2, diz assim, Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor de seu santuário. Adoração não é apenas você ir até a igreja e dar glória a Deus e aleluia e cantar louvores, mas você também adora a Deus com suas atitudes, com seu exemplo. Por isso, seja santo e se afaste das coisas que não lhe fazem bem. A união é o segundo propósito da igreja. No livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 15 ao 16, diz assim, Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A comunhão e a união entre os irmãos é necessária para mantermos nossa fé, porque ela nos permite nos afastar do mundo e viver em uma união, onde todos são cristãos e compartilhamos o mesmo amor em Cristo, além de orarmos e ajudarmos uns aos outros, formando uma grande família, santificada pela cabeça da igreja, que é Jesus, o nosso Salvador. O terceiro e último propósito da igreja é a evangelização, ou a criação de discípulos. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz o seguinte, E por fim, fazer discípulos. Essa é a missão daqueles que estão em Cristo, é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização, da pregação da palavra. Então, não perca tempo e seja um ganhador de almas, você também. Jesus Cristo agradece. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, compartilha nas redes sociais e se inscreva em nosso canal, Soldados de Cristo, o canal do cristão. Não se esqueça de assistir aos vídeos anteriores, e aproveite para conhecer os canais que eu recomendo, Mistérios da Humanidade, O Evangelico e o Casal Cristão. Eu vou deixar os links destes canais aqui na descrição. Até o próximo vídeo, turma!